Estamos aqui na Feira de Ciências e Matemática do Colégio Salesiano Santa Rosa. Cadê filha da sua turma? Mostra lá. Qual é a sua turma? É esse a sua turma? Segundo A, o ciclo da água. Você fez trabalhinho filha? Esse é o seu? É o seu? É o seu? O ciclo que ela fez? Se adivinhar, é uma cachoeira ou é a chuva que você fez? É a chuva. É a chuva, né? É o ciclo da vida. O ciclo da vida. Muito bem. A água evapora lá, ó. A água evapora, vai pra nuvem. Cai de chuva. Cai na chuva em forma... Gelo. Em forma de água, né? Na chuva. A plantinha, a terra absorve e volta pro mar que você evapora novamente. Muito bem. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma salva de palmas para a turma das turmas do primeiro animal. Qual foi o seu? Mostra uma pausa. Segundo, ó. Manoela... Manoela Sampaio. É esse? É muito de baixo, filho. É esse, ó. Não é, não? Aqui, Manoela. É esse? Aqui, ó. Vou escrever assim. É a tarefa de todos. Evitar desperdícios. É a tarefa de todos. É a tarefa de todos. Muito bem, filha. Viu, mamãe? Mamãe não tá aqui hoje presente. Nós estamos mostrando pra mamãe tudo. Você que fez a nuvem? A professora ajudou? Pessoal, eu tô com isso. As turminhas de terceiro ninho estão se preparando aqui no house para lançar mesmo o foguete. Quem tá super curioso, vamos ali no lado de nós, os nossos cientistas. Ó, esse aqui é o trabalhinho da Gabriela. O sistema solar. Ó. Planeta Terra. Nossa grande casa comum. É o trabalhinho da Gabriela. Ah, eu lembro. A Gabi fez esse trabalhinho. É o trabalhinho da Gabriela. É o trabalhinho que a Gabriela fez, ó. É o trabalhinho da Gabriela. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Fez, filha. Vem cá. Ah, esse terceiro ano, B. Terceiro ano, B. Terceiro ano, A. Achei o da Gabriela, e esse aqui é o planeta dela. Os desenhos que elas fizeram sobre o sistema solar. Agora vamos ver lá o terceiro ano. Vai lançar o foguete. Vai lançar o foguete. Há um ponto de vista de foguete. Vai lançar o foguete. Quase o foguete. Aplausos Aplausos Você vai lançar o foguete, não? Não É outra turma? Eu gostei, com certeza, com certeza Vamos ver o foguete ser lançado Depois vamos lá mostrar o seu Você explicar? Então tá bom No nosso pátio Por pedida de segurança Pedimos por gentileza Que as pessoas fiquem No último degrau aqui Da escada Ocupem a primeira A primeira quadra de vôlei Podem ocupar a primeira quadra de vôlei O último degrau da escada Vermelha E esta parte Que fica ali Virada para a feira Não pode ter Ninguém Então aí vocês não podem ficar Então aí vocês não podem ficar por gentileza Por pedida de segurança Último degrau da escada Bem no último mesmo Último degrau da escada Aqui Na quadra de vôlei E atrás aqui Da área de Da feira Não pode ficar Ninguém Tá pessoal? No último degrau Por gentileza Da escada vermelha Último degrau Por favor Eu quero saber Quem é que vai me explicar O experimento Pessoal que está na quadra de vôlei Chegue um pouquinho Mais para trás Por favor Ele vai bem alto E ainda tem mais Uma outra questão Quem pode me explicar Qual é o experimento? Explica Arthur Fala seu nome Meu nome é Arthur Arthur você é de qual sala? Terceiro D Então me explica Qual vai ser a reação Que a gente vai ter aqui Por que o foguete sobe? Pela pressão Que faz arrolho Muito bem A pressão da arrolha Quais são os produtos Que tem aqui? Vinagre E bicarbonato de soja E a arrolha que vai fazer a pressão Que vai fazer o foguete voar Muito bem Então vinagre e bicarbonato de soja Tá certo? Tá bom Vocês que estão aqui Vou pedir por gentileza Para todo mundo chegar Para lá É? Tem certeza? É? Então tá bom Pessoal Atenção aí Nós estamos esperando apenas O nosso técnico de laboratório Para poder acompanhar a prática E a gente ter mais segurança Essa é a parte mais bacana Mais legal, né? Todo mundo é curioso Todo mundo fica curioso E eu quero ver Quando o foguete voar Bem alto Quero aquele grito bem bacana E detalhe, pessoal Se não der certo na primeira É um experimento A gente vai buscando Até a gente conseguir Tá bom? É um experimento Nós estamos experimentando E vamos fazer o trabalho acontecer Só esperando o nosso técnico chegar E vocês já visitaram A nossa feira toda? Lá no ginásio A gente também tem feira, hein, pessoal? Trabalhos dos anos finais E ensino médio Podem visitar Prestigiar todo o empenho E dedicação deles E falando em empenho e dedicação Vocês que forem visitar o Plaza A partir de semana que vem Façam a selfie No nosso banner Que tem lá no Plaza E nós vamos lançar O concurso no nosso Instagram Dá a foto mais curtida Ganhar o super prêmio O recurso, o regulamento Estará disponível esta semana Todo mundo indo no Plaza E fazendo aquela E tirando aquela foto bem bacana Em detalhe agora A nossa diretora executiva Tem um vídeo lindo Para fazer para vocês Sim, para todas as mamães Mocinhas, meninas Dia 31 de outubro Segunda-feira Às 19h30 No nosso teatro Nós vamos ter um encontro Uma roda de conversa Sobre o que? Outubro Rosa Queremos ver todas vocês aqui Muito bem Tudo certo? Obrigado Obrigado E atenção O nosso foguete vai Vai subir até a atmosfera Vai passar a estratosfera Vai para a Lua Quem quer viajar até a Lua? Dizem que estou instalando 4G na Lua Você sabe disso? Agora a gente consegue se comunicar na Lua Graças a Deus Vamos lá, hein? E atenção E atenção Pessoal, por favor Quem não quiser tomar banho de vinagre Fica um pouquinho mais afastado Lembra que eu falei Que era para ficar afastadinho Vai ter aquele cheirinho gostoso Meio dia Todo mundo com vinagre Atenção Um Dois Três E Sai de perto Sai de perto Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Um Agora Vigete Milstone Nós temos um problema Não? Espero Tá certo Calma Tá entrando o processo Entrando o processo o processo demora mas calma que daqui a pouco vai voar virar que está todo mundo aqui lembrando que é um experimento se por acaso falhar a gente tenta novamente está produzindo os gases Pedro agora me informou que está produzindo os gases quando produz gases uma hora vai sair a produção de gases aumenta a pressão interna na garrafa impulsionando a folha que está na ponta da garrafa fazendo com que ela voa já que serve e deixe mais espir o primeiro lançamento não deu certo nós faremos um segundo lançamento calma, tá vendo? segundo lançamento da primeira tentativa atenção para a mão agora vai presta atenção vamos lá saindo aí de perto e faz subir dez nove oito sete sete cinco quatro Ae! Um, dois, um, dois, um! Ae! 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 Ainda bem que eu não levei um susto, porque eu não me enxergo do que isso. Rapaz, incrível. Muito bom. Nós vamos agora à NASA brasileira. Agora sim, a gente vai se enumerar. Vamos preparar mais um experimento daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente faz o segundo lançamento. Já está aí? Já. Oi, Lidl. Tchau, Lidl. Tchau, Lidl. Nossa, Lidl. Nossa, Lidl. Nossa, Lidl. Tchau, 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 Lidl. Amém. 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 É o trabalho da Feira de Ciências da Gabriela. A Gabriela agora vai mostrar um pouquinho do trabalho dela. Mostra, filha. Cadê o seu globo terrestre que você fez? Mostra lá. Está lá no cantinho. Vai lá mostrar. Vai lá mostrar para o aparelho. Ó. Esse aqui é o sistema solar, não é, filha? Vem cá. Esse é o globo terrestre. O trabalhinho que eles fizeram, né, filha? O sistema solar. O astronauta foi à lua. Vai lá atrás. Vai lá baixar uma foto sua, filha. Vai lá baixar uma foto. Vem, mocha, seu trabalhinho. Vem, filha. Vai, Manu. Vai também você aqui, ó. Calma, Gabi. Calma, Gabi. Ali, filha. Vai. Agora a vez da Manu. Cuidado. Vai lá. Gabi. Agora mostra o desenho. Qual o desenho que você fez? Qual o desenho que você fez? Ai, gente, eu já desisti de levantar esse foguete. Ó, eu achei o seu. Mostra o seu trabalhinho do globo terrestre, filha. Qual o desenho que você fez? Qual o desenho da Gabi fez? Qual o desenho da Gabi fez? A Gabi fez, né, minha filha? E o seu desenho da parede aí? Aqui, Gabi. Do sistema solar, você fez? Esse aqui? É o da Gabi. É o da Gabi. É o da Gabi. 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 A sua irmã achou seu foguete, ó. Eu achei o foguete. Eu achei o foguete. Eu! Ah, foi a amiga da Manu que achou. Achei o meu. Vamos lá atrás mostrar o seu. Desculpa. Ah, tem mais aqui do lado de cá. Qual? Ai, que lindo, filha. Gabi. Terceiro ano A. Olha o sistema solar aqui, ó. Que lindo, filha. Esse é da Gabi. De quem é esse? A sua amiga? Ah, a Manu. Amiga da Gabi. É umaponsí. O que mais, filha? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. O que mais, filha? Eu tenho. Eu tenho isso? Eu tenho. Tchau!